Boa rapaziada, clássico, terceira rodada, Wattburg, Red Bull Vipes, é isso mesmo rapaziada. Grande jogo e vamos ver se o nosso time vai conseguir a terceira vitória em seguida. Começa o jogo, 5 minutos de jogo. Laporte, Vava perde, grande chance, João Elito também, Coutinho também. Laporte, Cartão, Mara Aero rapaziada, 47 minutos, acaba o jogo. Muitas coisas acontecendo no primeiro tempo, vamos analisar. Após um rápido... Bola em jogo, comece o segundo tempo. Gol do Red Bull Vipes. Será que será rapaziada que o nosso time vai conseguir uma vitória ou empate? 70 minutos, 80 minutos, o nosso time vai perder, rapaziada. Mas é isso, acontece. O nosso time vai perder, o Red Bull Vipes venceu a nossa equipe. Venceu a nossa equipe, rapaziada, é isso mesmo. Perdemos, vamos ver a classificação, a gente está em sexto lugar, rapaziada, em sexto. Seis pontos. Estamos em sexto, vamos pegar o Bay, eu acho, eu acho. Vamos pegar o Bay de Munique, próxima rodada. E é isso. Não, é o... O West Transports. Bom rapaziada, é isso o vídeo, a gente perdeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.